De acordo com a assessoria de imprensa, a atriz está bem Cláudia Rodrigues, aos 51 anos, foi internada às pressas na manhã desta terça-feira, 24, para receber uma medicação. A atriz precisou ir para o hospital, pois o medicamento veio dos Estados Unidos em virtude de sua doença, a esclerose múltipla. Além disso, a assessoria de imprensa de Cláudia Rodrigues revelou o estado de saúde da celebridade. A assessoria manda recado sobre o estado de saúde de acordo com a equipe, a atriz está bem. Vale lembrar que ela foi internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Cláudia Rodrigues havia parado com o uso da medicação para tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19. Depois de receber os remédios, agora a atriz deve ficar em observação. Risco de morte de atriz Como havíamos mencionado, Cláudia Rodrigues tomaria a segunda dose da vacina somente em agosto. No entanto, a vacina foi antecipada para que a atriz pudesse retomar seu tratamento contra a esclerose múltipla. Cláudia corria risco de morte por conta da suspensão de medicamentos que controlam a esclerose múltipla. Ela está tendo um aviso de possível surto por não estar tomando ócrevos, porque não está mais no corpo dela. A qualquer momento pode acontecer dela ter um surto, disse Adriana Bonato sobre a saúde de Cláudia Rodrigues. Internada no dia 9 de julho Além disso, no dia 9 de julho, a atriz foi hospitalizada novamente, após passar mal em casa com dormência, confusão mental e cefaleia. No local, os médicos já descartaram qualquer possibilidade de coronavírus, pois seu teste deu não reagente. No local, os médicos já descartaram-se.